Olá! Estava entrando aqui, entrou! Boa noite! Será que tudo certo? Boa noite, gente! Deu certo? Esperar um pouquinho, todo mundo entrar. Deu uma atrasadinha aqui, não estava conseguindo conectar, mas está tudo certo. Estão me escutando bem, me vendo bem? Oi, tá? Tudo bom? Nossa profe de yoga aqui, desvilhada. Oi, boa noite! Tudo bom, Esther? Vamos falar hoje um pouquinho sobre ciclicidade feminina e os treinos de polidense. Oi, minhas lindas! Oi, Elisa! Gente, encaminham para as amigas, as amigas para saberem o que a gente treina e o que influencia na nossa vida, na nossa ciclicidade também. Vamos falar um pouquinho. Oi, Elisa! Oi, Elisa! Oi, Elisa! Oi, Elisa! Eu vou começar aqui, não tem como entrar em tantos detalhes, vou assim, focar, tá, gente? Vou focar aqui, senão eu tenho tantas informações para passar, mas isso não dá uma confundida, né? Então, vou focar. E o que a gente se mexe, não tem como entrar em tantos detalhes. E o que a gente se mexe, não tem como entrar em tantos detalhes, né? O que o que eu sou? Reconhecendo as minhas irmãs Compartendo a missão Elevando as nossas forças E honrando quem sou Somos medicinas Olhando medicinas Cantando e dançando Despertando Nesta vida Então vamos lá, gente Tanto só essa música Dá uma conectada aqui Boa noite, meus amores Hoje eu trago essa live aqui Pra falar um pouquinho com vocês Sobre a ciclicidade feminina E os treinos de polidense Esse tema, ele faz parte Da criação de um programa Que eu criei o ano passado Vai fazer um ano já Nesse programa Que se chama Programa TPM no Polidense Tempo pra mim Esse programa Eu trago um acompanhamento Uma mentoria de três lunações Então São três luas novas Hoje estamos em lua nova Por isso, por acaso Essa live Hoje é a primeira lunação Do ano astrológico Do ano novo astrológico Então é a nossa primeira lunação do ano Então eu resolvi trazer Esse tema aqui Pra compartilhar com vocês Desse início Em toda lua nova A gente começa O nosso mês cíclico Vamos falar assim Porque eu vou falar um pouquinho Pra vocês Essa questão de menstruação De mês E a questão da lunação Que é a lua Qual é essa diferenciação Do que a gente utiliza Então, voltando aqui Só pra falar um pouquinho Do programa O programa eu criei Pra ter esse acompanhamento De três lunações Trazendo as informações De cada fase lunar De cada fase Do nosso ciclo menstrual Alinhando com os movimentos Do Polidense E os elementais Que são Terra Fogo Água Ar E éter Eu também utilizo O éter Falei todo Terra Fogo Água Ar Isso E éter São os cinco elementais Junto com os cinco elementos Do Polidense Transições Giros Flora Work Movimento de força E barra giratória Então eu criei esse programa Pra trazer Todas essas informações Esses conhecimentos E conectar eles Com a nossa modalidade Tá Então O que eu vou trazer aqui Hoje pra vocês É parte desse programa Lá dentro do programa Eu falo mais Sobre a questão Do ciclo lunar As fases Da lua Cada arquétipo Que é representado Que se manifesta Passam atividades Também Como banhos de ervas Massagens Várias outras Informações Hoje Eu vou focar aqui Falar com vocês Sobre o ciclo menstrual Tá As quatro fases Do ciclo menstrual Conectando Com os elementos Do Poli Os cinco elementos Que eu trabalho No Poli Que eu falei pra vocês Transições Giros Flora Work Movimento de força E barra giratória E os cinco elementais Fogo Fogo Água Água Área E éter Tá Então eu vou focar nisso Porque se eu for trazer pra vocês aqui Falando sobre cada fase lunar Qual arquétipo que é manifestado E tudo mais Gente É assim ó Quando eu fiz esse lançamento do programa Foram quatro dias São mais de Quase seis horas Foram quatro dias Apresentando pra vocês O programa Então foram quase seis horas De informações Então aqui eu não tenho como trazer tudo isso Por isso que eu resolvi Focar Falar sobre o ciclo interno Que é o nosso ciclo menstrual E daí eu não vou focar no ciclo externo Que são as fases da lua Tá bom Então só pra vocês entenderem Aqui a nossa dinâmica Porque tem muito Muita informação Tá bom Vão chegando aí Dando oi pra prof Encaminha aí Pras amigas Pras polifriends Ficar sabendo um pouquinho disso Né Sobre a nossa ciclicidade E o que que a gente treina Né Em cada período que a gente está Tá bom Mães lendas Bom Então é isso E o programa Ele foi criado Através da minha própria experiência Tá Então desde que eu entrei no pole Isso já vai fazer 11 anos Eu também Já estava Dentro de um caminho espiritual Conhecendo mais Sobre o universo feminino Sobre o sagrado feminino Sobre as ritualísticas Dentro das medicinas da floresta Também Então foi um caminho Em comum Em conjunto Né Esse caminho Espiritual Com também O meu conhecimento do pole E o meu caminho profissional E por isso que eu nunca Separei isso Eu sempre tive Essa visão Que eu tenho É Mas eu não Não tinha tão Organizada Vamos se dizer assim Conforme né O tempo foi passando A minha própria experiência E se colocando em prática Em Em mim mesmo É Foi que eu consegui Estar estruturando A forma que tá E também Eu não trazia isso Tão claro Nas minhas aulas Eram bem sutis Nas aulas presenciais Eram bem sutis Esse tema né Eu falava Sobre as fases da lua Falava Sobre signos Também Enfim Mas não era assim Tão direto Como hoje Eu tô trazendo Pra vocês A partir do ano passado Quando eu decidi Criar esse programa Eu decidi de fato É Criar o método Policonsciente E trazer isso Trazer alinhado né Que o espiritual O mental O emocional Ele não tá Desconectado Do nosso físico Do nosso pessoal Do nosso profissional É tudo junto Então por isso Que hoje Eu trago essas informações Aqui abertas Pra vocês Tá bom E uma das Outras questões Assim Que a diferença Que isso Fez na minha vida Né E também Pras alunas Que participaram No programa TPM É A reconexão Com a gente mesma A reconexão Com a nossa verdade Que é a nossa Ciclicidade Tá bom Meus amores Então é isso Que é Oi Sinsan Oi Michele Oi Eline Oi Sou a Aina As nossas maravilhosas As nossas imersões De surf Gente É Eu trouxe esse programa TPM Para o pole E eu vou estar Realizando esse programa Também TPM Para o surf Tá Um spoiler aqui Já que estamos Com a Soaina Que é a nossa Imersão de surf Curte aí A Soaina Participa Né Minhas lindas Vamos lá Vamos lá Manter o foco Né Já dei um Spoilerzinho Aí Da Da Inspiração Né E a energia Muda Porque também Tem a ver Com os planetas E tudo mais Os signos Mas essa É uma Energia Que de fato Vai ressoar Durante o ano E essa energia Dessa lua Em específico Que estamos Numa lua Em Ares Traz muito A força Da ação Então Ares É um signo De fogo Eu não vou falar Aqui explicar Tanta coisa Gente Até no programa TPM Eu falo um pouco Mas se não Eu sou astróloga É só pelos meus Conhecimentos Mesmo É O signo De Ares É um signo De fogo E ele é Muito proativo Então Olha que Maravilha Você conhecer Tudo isso Que eu vou estar Te trazendo agora Sobre a ciclicidade E começar A colocar em prática Agora Na sua vida E ver O quanto Você vai se tornar Fluida Com o universo O quanto você vai estar No flow Eu venho trazendo Muito isso Também pra vocês Aí Quem me acompanha É Aí nos meus stories No meu close friends Também Onde eu falo Das fases lunares Tá Então Quem quer saber mais Sobre as fases lunares Também Mulheres Aqui Específico Para as mulheres Que é a minha comunicação No Manda uma mensagem Aqui no meu direct E pede pra entrar No meu close friends Porque lá Eu trago as informações Da lua Tá E falo um pouquinho Mais pra vocês Sobre isso Também Tá bom É Eu começo A falar Como é que a gente é A gente tem Muitas informações Aí Então É isso Vou Vou Entrar aqui Trazendo pra vocês É A questão É Primeiro O porquê Pra gente falar disso Né Já que eu tô entrando Aqui falando Ai Como que vai ser o ano Com essa lua nova Já trazendo toda essa energia Né Uma energia de início E tudo mais Mas O porquê Gente A gente falar Sobre a ciclicidade feminina O porquê Que a gente tem que falar isso Vou fazer uma pergunta Pra vocês Se quiserem interagir com a prof Quem quiser fazer perguntas É Pode fazer perguntas Mas se mandar no balãozinho Ali Com aquele ponto de interrogação É um pouquinho melhor Porque daí eu não me perco Né Sabe que eu vou Eu vou Falo 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 Né É Bom O porquê Que a gente tem que falar Sobre ciclicidade feminina O primeiro ponto É que a gente foi Domesticada Né Pelo patriarcado Pra gente Não saber Sobre Isso Então As nossas É Tem poucas Assim Ainda que mantém Assim Que vem uma origem Já da avó Falar sobre Né Da Da mãe Falar sobre Mas Pelo que eu convivo Assim Na região Onde eu cresci E tudo mais A minha mãe A minha avó Elas não falaram Sobre isso Comigo Sobre o meu ciclo menstrual Sobre o que Que é Seria essa ciclicidade Né Trazer essa sabedoria É Porque também Elas Né Muitas vezes Não receberam isso E isso Vem realmente Bem antigo Né Quando a gente fala Da questão do patriarcado Foi que De toda A nossa origem Que a gente teve Onde as mulheres Elas não tinham Total liberdade Pra fazer O que Quisessem Né Então É Por isso que a gente fala Dessa questão do patriarcado Porque realmente A gente precisou De leis Né A gente precisou De vários tipos De ações Aí Pra gente poder Ter a fala Mas lá Mais antigo ainda Do que o patriarcado A gente também Teve o matriarcado Em primeiro plano Antes do patriarcado Onde as mulheres Elas eram Extremamente Respeitadas Pela sua Ciclicidade Então Povos antigos É É Tinham Vários povos Né Citar aqui Mas vários povos Sempre teve Essa questão Da tenda Feminina Da tenda Vermelha Onde as mulheres Se reuniam Até mesmo Né Você vai ver A história Católica Também fala Sobre isso Né Por mais Que eles Negam Vamos se dizer Mas sim Tem Né A história De Salomão Tem muito Da tenda Feminina Onde as mulheres Se reuniam Lá Quando elas Estavam Na sua fase De menstruação Que a gente chama Da sua Lunação Então Quando elas Estavam Nessa fase De sangramento Elas se reuniam Numa tenda Para que Ali Elas recebessem Informação Isso eu acho Divino Nossa Porque quando a gente Está na nossa fase Da nossa Menstruação A gente está Com um satélite Muito potente Para a gente receber Informações Intuições Essas informações Elas vêm Por intuição Elas vêm Através de sonhos Então Quanto mais A mulher Está Conectada Com isso Mas Lá nas tendas Elas passavam Informações Sobre caça Sobre agricultura Tudo Para a tribo Ali Então Para a sua comunidade Para o seu povo Por isso Que elas eram Reverenciadas Elas eram Tidas Mesmo Como deusas Só que Daí vai Passando os anos Ali Tudo mais Vai entrando Essa questão Do patriarcado Aonde Essas mulheres Ali Antes Tidas Como deusas Como curandeiras Como sábias Como xamãs Elas vão sendo Caladas Elas vão sendo Boicotadas Elas vão sendo Doutrinadas Para que elas Não acreditem Mais Nessa potência Que a gente tem Desses arquétipos De tudo Que é representado Conforme O nosso ciclo Então Ali Eles Começaram A enxergar A mulher Como não confiável Por que? Porque ela recebia Muitas informações Né? Gente Eu passo Eu passo muito Na minha vida Isso De eu ser Eu refletir A verdade Sabe? Eu tenho uma intuição Muito forte E eu Converso com as pessoas Ali E não que eu Esteja Querendo Futricar A vida Da pessoa Mas As informações Que eu começo A receber Das pessoas Eu começo A ter uma Leitura Mais ampla Sabe? Então eu começo A passar Essa informação Para a pessoa Só que as pessoas Não gostam Sempre Das informações E das verdades E E aí Acontece Que de fato Eu sinto Um afastamento Em certos Relacionamentos Assim Sabe? Relacionamentos Que eu digo No geral Tanto familiar Quanto pessoal Quanto De amizades Enfim Profissional É meio que No geral Assim Porque a gente É isso A gente consegue Né? Enxergar Além A gente consegue Sentir Além E eu tenho Isso Desde quando Eu era criança Bem novinha Ali Eu já tinha Uma clarividência Mais forte Eu já tinha Sabe? Uma Intuição Mais aflorada Né? Dei uma negada Ali na adolescência Mas senti Necessidade Isso depois Ali Depois dos 24 25 Eu senti A necessidade De voltar A esses estudos Né? E por isso Que desde Essa época Eu estudo Sobre É Bom Estão falando Voltando aqui Falando Dessa Dessa questão Por que Que a gente Foi calada Né? Foi justamente Né? Pela força Pela potência E pelas mil Possibilidades Diz que a gente Manifesta Pela nossa Pela nossa Própria Criação A mulher Ela é a pura Criação E não só A criação Do feto De um ser humano Mas é a criação De Da arte A criação Da dança A criação Da culinária De tudo Né? Então essa é a nossa Energia Isso faz parte Da nossa natureza Criar É E aí Por isso Que a gente Precisa falar Sobre isso Né? Porque se eu não Fosse estudar Sobre isso Eu não teria Essas informações E essas informações Ela ressoa Nas mulheres De uma forma Tão clara Porque habita Nas nossas memórias Está dentro Da gente Está dentro Das nossas memórias Uterinas Essas informações O ano passado Quando a gente Fez o nosso Festival São muitas Que traz Essa referência Das muitas Que a gente É Em cada fase Que a gente Está Cada arquétipo Que é representado Então a gente De fato É assim É cíclica A gente não É linear Como o patriarcado Quis nos colocar E nos coloca Então trazendo Essa energia De muitas Que nós somos Eu fiz um festival O ano passado E muitas Das minhas alunas De convidadas E quem acompanhou O festival Que não tinham Um conhecimento Era uma novidade Esse assunto Se sentiu Muito tocada Em duas horas De festival Porque a gente Estava ali Com esse propósito E os círculos Femininos Eles são isso Os círculos femininos Eles são a verdadeira Sororidade Porque ali É dentro Dos círculos femininos Que a gente Vai Vai se reconhecendo Enquanto faces Né Nossas mil fases Que a gente é E faces Também Né E ali A gente vai tendo Essa empatia Pelas outras mulheres Porque a gente sabe O que acontece Dentro dela Ressoa muito Então no festival Aconteceu muito isso Por mais que Não Estavam Muito conectados Com o assunto Era novidade E ressoa De uma forma Tão clara E vocês sentem Porque a mulher É isso A mulher Ela não é aqui A mulher é aqui A nossa intuição Vem do nosso coração Vem dessa memória Interna Então Através do festival Ali Muitas vieram Dizer Nossa Mas não sabia disso Nem sei se eu acredito Mas eu chorei O festival inteiro É Porque não tem como É Realmente né A gente se conectar Com a nossa verdade Por isso que ressoa Tão forte Né Pra Pra todo mundo Pra todas as mulheres Deixa eu ver Aqui a Gi Falou que travou Travou pra mais alguém Só pra eu confirmar aqui Que a Gi Falou que travou Bom Então é isso Meus amores Por isso que a gente Precisa falar sobre isso Pra que essas memórias Pra que esse conhecimento Seja aflorado Novamente na gente E que isso Nos traga Mais qualidade de vida Porque é sobre isso Também A gente entender A nossa ciclicidade A gente conseguir Manifestar na nossa rotina E criar hábitos Rotineiros Que vão ao encontro Da nossa ciclicidade E não ao contrário E não a gente Ter que calar isso E se sentir Envergonhada Com isso Não saber lidar com isso A gente querer realmente Nos trancafiar E quanto mais Querem podar a mulher Quanto mais Querem cortar as nossas asas Mais a gente vai adoecendo E a gente vai adoecendo Não somente Numa questão de saúde física Mas a principal doença feminina Olha isso mulheres A nossa principal doença É psíquica Vem na nossa psique A nossa doença Sabia? Ela vem através Daquilo que a gente Não consegue manifestar A nossa verdade E a gente não sabe Por que Por mais que a tua profissão Esteja ok Que o teu relacionamento Afetivo esteja ok O teu social esteja ok Tem alguma coisa ali Que você sabe Que ainda não está ok Você sente E esse sentir É disso É dessa clareza Sobre isso Sobre quem você é E por isso que sempre Está faltando algo Porque é interno A mulher Ela adoece Internamente O livro As mulheres que correm Com lobos Traz essas histórias Histórias Nossas internas E é a nossa bíblia Gente Eu vou ter falado Sobre O programa TPM Ele foi inspirado No livro As mulheres que correm Com lobos E também Desse livro aqui Até deixei aqui do lado Para poder Falar alguns textinhos Aqui para vocês Conforme Eu vou Trazendo aqui O assunto Tá bom Amor Vai ficar salvo assim Tá Vou deixar salvo assim Espero que salvo É Bom Vamos Vamos lá Deixa eu ler aqui Começa a falar E daí eu me inspiro E começo a falar Isso é muito verdade Cris É verdade É verdade Sim Pura verdade Que eu trago para vocês E não só uma verdade De conhecimentos Da onde eu fui buscar Além disso daqui Além desse livro Além do Mulheres que correm com o lobo Outros livros Também tem vários Outros livros Que eu já estudei Eu também estudei Dentro de algumas escolas Que trazem o círculo feminino E sempre trouxeram Ligado às rosas Sempre trazendo Essa mensagem Também É tão lindo O caminho das rosas Que fala sobre Depois eu vou falar É muita coisa para falar Quem quer conhecer um pouco mais Sobre esse universo Mais profundo Desses saberes femininos Eu indico a minha amiga Irmã de alma De espiritualidade De Nossa Desse caminho Que é o portal Ione Tá Que é da minha amiga Marina Aqui de Floripa Onde eu faço Algumas terapias com ela Terapia de jornada Realmente de reconhecimento Do nosso sangue Também de Ione eggs Que são os ovos As gemas de cristais Onde é que a gente utiliza E outros também Rituais de tambores De lua cheia De cacau Enfim Eu vou deixar aqui E vocês seguem A Marina Que ela traz Muitas informações Sobre isso Que eu estou falando Para vocês Eu acho que é ponto Ione Se eu não me engano Eu não tenho certeza Se é ponto Vocês testam aí Por favor Vejam se é Então lá Vocês vão saber Mais profundamente Sobre isso Aqui eu vou falar É um pouco mais Vamos dizer assim Mais simples Que eu acho Para poder Porque vocês viram Que só Essa introdução Que eu trouxe Quanta informação Tem Então é muita informação Por isso que eu vou trazer Algo mais direto Mais simples Só explicando Essa questão Também De tudo isso O porquê A gente falar E dizer também O porquê O que é a ciclicidade Também Falar um pouquinho Gente O que é a ciclicidade Feminina A gente está Começando a falar Falo das luas E tudo mais A ciclicidade Feminina Ela tem Tanto da ciclicidade Externa Que é O ciclo Lunar A mulher está Ligada Que daí Vem das Estações Também A gente consegue Alinhar Também Todos esses Arquétipos E o ciclo Interno Que é O nosso ciclo Menstrual Porque as Quatro fases Do ciclo Externo Lunar Com o ciclo E as quatro fases Do ciclo Interno Que é o menstrual Eles se conectam Eles tem a mesma Representação A nível de Arquétipos E é essa Mesma energia Por isso que Essa que a gente Vai Estar falando Sobre Essa ciclicidade Essa ciclicidade Ela Ela faz Com que a gente Não se encaixe Mais No sistema Da sociedade Linear Então quando Estava falando Lá da questão Do patriarcado Nos calar Foi realmente Deixar a gente O que? Ser linear Para a gente Não ficar oscilando Vamos se dizer Durante Um mês E não tem como Não tem como Por mais que você Tome algum Contraceptivo Você vai sentir Essas influências Elas são um pouco Mais leves Mas ainda você sente Claro que a mulher Orgânica Ela vai vivenciar Assim Muito 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 Você vai ficar Muito mais sutil Mas também Quem Toma algum Contraceptivo Não tem como Negar isso Porque é muito Forte Mulheres É muito forte Esse reconhecimento Então nós somos Cíclicas sim Porque a gente Vai mudar Conforme A cada fase Que a gente Tem aí Do nosso ciclo Menstrual E quem Toma o Contraceptivo Vai sentir Essas influências Mais fortes Também No ciclo lunar Tá E por isso Que a gente É cíclica E isso Não tem Não tem como Negar É Essa questão Do que que são Quando eu falo Dos arquétipos Por que que as Fases lunares As quatro Fases lunares Se alinham Com as quatro Fases Do ciclo Menstrual Da mulher Com a questão Da energia Dos arquétipos O arquétipo Ele nada mais É do que uma A gente pode dizer Que ele é Um padrão De comportamento Mas ele vem Mais forte Ainda numa Questão De consciência É uma energia De consciência Mesmo Esse arquétipo Que a gente Fala Tá bom É Isso daí Ele vai afetar O inconsciente Coletivo Né Mas na mulher Ele afeta A nossa Psique Que é Realmente Né A nossa inconsciência As nossas memórias Sobre aquilo Que já está Registrado Então é isso Que liga a gente A nossa ancestralidade Feminina Tá É Acho que é isso Deixa eu pegar aqui Aqui eu deixei bem claro Que eu não vou falar Sobre as falas lunárias Que eu vou focar Aqui no ciclo menstrual Até fiz uma anotação Aqui Porque senão Eu vou adentrando Né Porque uma coisa Tá ligada a outra Não tem como Né Desconectar Tá ligada Mas aqui né Vou de fato Falar Sobre essa questão Tá Voltada ao ciclo menstrual É Então voltando Ele falando Da questão do ciclo menstrual O porquê Que é importante Então a gente Saber disso Porque A gente se A gente poder se libertar Dessa doutrinação Dessa domestificação De deixar a gente linear É extremamente importante Você estar conectada Com você mesmo Que você vai se sentir Menos frustrada Na tua vida Você vai ter Um nível de produtividade Maior Só que Essa produtividade Ela não é uma Produtividade linear Então você Não vai ficar Produtiva Toda o mês Ali Toda aquela fase Não tem como Você vai ter Períodos De produtividade E eu Quando eu comecei A alinhar A minha rotina Né As minhas alunas Sabem disso Que eu já cancelei A aula Eu deixei Eu marquei E aí a minha fase Menstrual mudou E eu tive que cancelar É Eu aviso pra elas Porque eu não consigo mais Eu não consigo Hoje Não ser cíclica Eu cancelo Algumas coisas Eu hoje Eu consigo Também Pela rotina Que eu criei Na minha vida É claro Que quem Trabalha Né Quem tem um horário Pra cumprir Ah não Menstruei Hoje Eu não vou poder Trabalhar Às vezes Não é bem assim Mas quando você tem Consciência Desse seu momento E você aceita E você não nega Você consegue Equilibrar Na tua vida Essa que é a diferença Também A gente tomar Consciência Disso E a gente aceitar E quando eu comecei A alinhar E comecei a aceitar Qual a diferença Da questão Da produtividade Que eu senti Que eu realmente Estava produtiva Em certas fases Mas muito assim De trabalho Trabalhar Gente Eu Depois que eu comecei No online Hoje Eu trabalho Muito mais Do que eu trabalhava No presencial Antes No presencial Antes eu dava Sete aulas por dia Hoje no online Eu costumo Às vezes Trabalhar Quatorze Quinze horas Por dia Na frente do computador Digitando Daí faz aula Grava coisa É E aí Só que tem períodos Dentro do Dentro da minha rotina Que eu faço isso Então tem dias Que eu chego A trabalhar sério Assim Muito E vou até Duas Três horas Da manhã Produzindo 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 Porque eu estou Estou lá Para fora Eu estou ali Na minha fase Geralmente É o que É a minha fase Pré Ovulação Ovulação Dependendo Onde eu estou Menstruando Também Altera Por exemplo Eu estou Menstruando Na fase Da lua cheia E a gente chama De lua vermelha Então ali Eu estou com Uma energia Muito alta Apesar De eu estar menstruando Onde era Para eu estar Introspectiva A energia Da lua Ela me traz É uma energia Mais alta E eu consigo Ser produtiva Mesmo nessa fase Então a gente vai Entendendo isso Agora Se eu estou Menstruando Na fase Minguante Ou lua nova Aí não tem como Eu cancelo Tudo Olha Eu menstruar Na fase Minguante Eu não tenho Que marcar Nada Naquela fase Quem está Do meu lado Sabe Diz Eu falo Não vou No evento Não marco Ali As minhas As minhas Aberturas De turmas Tem a ver Com isso Também Agora Eu vou ter Eu vou estar Ministrando O módulo Do intermediário Na semana Que vem Onde a gente Já vai estar Adentrando Na questão Da lua cheia O módulo Ele será O curso Do intermediário Na lua Minguante Mas porque Eu não estou Menstruando Mais naquela fase Porque senão Eu cancelo E eu consegui Então respeitar Isso de saber Tem períodos Do mês Então Que eu vou estar Lá E tem períodos Que eu não vou estar Tem alguns dias Que eu não vou estar E isso Mas você deixa Então Você não é tão Produtiva Pelo contrário Porque quando Eu queria ser Produtiva O mês inteiro No sistema Linear Eu procrastinava Porque eu não Aceitava Então Eu tinha Meus A gente Não tem Esse alto Lá E depois Tem esse baixo Aqui Como é Quando a gente Está Na nossa Conexão Cíclica Mas a gente Vai fazendo Isso Sabe A gente Vai vivendo Como se fosse Alienadas Assim Então A gente Não consegue Ter um Ápice De produtividade Muito grande Ou Então Quando a gente Está Isso Quando a gente Está Com o nosso Feminino Bem machucado O nosso Feminino Ali Calado A gente Se sente Assim Como se A gente Estivesse Só Indo Mas a gente Não sabe Para onde Que a gente Está Indo Agora Quando a gente Está Com uma Fase De um Feminino Mais calado Que a gente Não está Escutando Isso A gente Nem quer Saber Disso Aí o nosso Masculino Ele vai Estar Mais alto E aí A gente Vai Estar O que Orca Rolling E aí Vou tomar Comprimento Para dor de Cabeça Vou tomar Tudo Porque eu Não quero Saber Disso Porque eu Preciso Trabalhar E porque Não sei o que Então Daí a gente Não quer Escutar A gente Quer calar Então a gente Produz Para caramba Para caramba Mas chega Numa certa Quando a gente Vai estar Na nossa fase Menstrual Muita cólica Daí vai ter Muita cólica Vai doer Muito Por quê? Por essa Negação Vamos dizer Assim A gente Está Dormindo Para isso A gente Não despertar Para a gente Enxergar Esse sistema Orca Rolling Que a gente Vai estar Vivendo A gente Tem realmente Na nossa fase Menstrual Assim Muita cólica Muito Incômodo As cólicas Gente É uma benção Na nossa vida Porque ela Sempre quando a gente Está com cólica É porque alguma coisa Na nossa vida Não está legal Não está fluindo Eu dificilmente Eu tenho cólica Nesses anos Todos Aí Eu não tomo Eu tomei Contra-deserceptivo Ali Tomei pílula Só até os 21 Tomei bem ali Quando eu tive Meu primeiro namorado Dos 16 Aos 21 Eu tomei O resto Eu não tomei Então eu estou com 37 Todos esses anos Eu não tomo Então Está tudo certo Sempre conseguir Cuidar Porque quanto mais A gente está conectada Também Com o nosso ciclo Mais a gente sabe Em qual fase A gente está E o nosso período Fértil A gente tem ali Dois dias Dizer assim Ou dois dias De um período Fértil mesmo Que é ali Que pode acontecer O resto já não Por mais vai ter Um período ovulatório Não Então a gente consegue Saber disso Através do muco E várias outras coisas Através do sentir também Bom Então por essa É a importância Da gente poder Estar se conectando Com a gente mesmo Para a gente Quando a gente tem Tudo isso Nessa questão Da produtividade Eu falo que a gente Vai ter aí O que é uma estratégia De ação E por isso que a gente Consegue ser produtivo Eu consigo produzir Muito, muito Ali ó Em alguns dias Uns 10 dias Sabe Por mês assim De produzir muito, muito, muito E os outros Eles são Outros São momentos De mais estudos São momentos De mais introspecção Esse momento Da nossa própria Nosso autocuidado Períodos de autocuidado Mesmo Eu gosto muito De viajar Eu gosto De estar surfando Também Então eu consigo Ir conciliando Com isso Tá E vamos lá Olhar aqui Para não me perder Uma das dúvidas Que eu comentei Um pouquinho ali Mas é essa questão Da mulher orgânica E a mulher que toma Algum contraceptivo Ela vai sentir Essas diferenças Sim Como eu falei Vai sentir Vai sentir Só que Vai ser algo Como Qualquer tipo De Medicamento Qualquer coisa Que a gente toma Faz com que A gente A gente Tampe Aquilo Então parece Que a gente Tá colocando Um pano Sobre aquilo Essa que é a diferença Mas vocês sentem Sim Não tem como Não sentir Agora a mulher orgânica Vai de fato Ter uma sutileza Mais Vai se conectar Mais com a sua intuição Vai ter mais certeza Da sua intuição Porque a intuição É aquela certeza Que habita no nosso coração Aqueles A gente sabe Que sabe É isso Agora A paranoia Ela vem da mente Que ela vem ali Te questionando Tá bom Dessa que é a diferença Entre a intuição E a A A paranoia Será que eu tô louca? Louca a gente é Lunáticas É Bom gente Então tá E aí Vocês estão gostando? Comentem aqui com a prof A gente vai sair Ai que bom meus amores Vai ficar tudo gravado Aqui pra vocês Comunidade Eu vou subir lá também Tá pra deixar ali pra vocês Gravado também É Vamos lá Então Fiz toda essa introdução Que eu acho que é bem importante Pra que daí agora A gente vem aqui E vai E a gente fala então Das fases mesmo Quais são as quatro fases Do ciclo menstrual A alunação Que a gente fala Então as quatro fases Do ciclo menstrual A gente chama de lunação Então eu falo que eu estou na lua Que é como se eu estivesse menstruada Porque menstruação vem de mês E a gente Na nossa fase Ela é em torno de 28 dias Como a lunação A gente começa agora A gente começa agora A lunação Da lua nova E a gente vai ter aí Em torno de 28 dias 29 dias Para Dependendo Depende Por isso que varia um pouco Vai entre 27 e 29 dias A lunação Depende da lunação Aí Por isso que são São as mesmas fases Lembra que lá no início Eu falei Que as quatro fases Do ciclo menstrual É alinhado As quatro fases Do ciclo lunar Por isso que a gente chama De lunação Tá bom Eu estou na lua Eu estou menstruando Para nós Tá Mas só Vamos voltar Vou falar sobre Menstruação Aqui Eu não vou falar Alunação Só para vocês Não se confundirem Já que eu não vou trazer Os arquétipos Da lua Eu vou falar Um pouquinho Dos arquétipos Ali Quando eu Conectar Os cinco elementos Com os cinco elementais E a nossa fase Nosso ciclo menstrual Que é isso que eu vou fazer Tá E daí eu falo Um pouquinho Mas vamos Falar quais são As quatro fases Então Primeiro aqui As quatro fases Que a gente tem Do nosso ciclo menstrual A nossa menstruação Que aí é o nosso sangramento A gente tem a nossa Pré-ovulação Que seria o folicular A gente tem a ovulação E a gente tem a pré-menstruação Que é a lútea Que eu poderia Falar que é A nossa TPE Que a gente fala Então essas são as quatro fases Tá bom Segura elas aí Aí A gente vai fazer o que? A gente vai conectar Os elementos Do polidense Que são cinco elementos Que eu trabalho Que é Transições Giros Flora Work Movimentos de força E barra giratória Mais Os cinco elementais Terra Fogo Água Água E éter Eu vou juntar eles E aí a gente vai Ver em qual período Do nosso ciclo menstrual A gente tá E o que que a gente Vai treinar Tá bom Vamos lá Então É O que que são Então essa junção Dos cinco elementos Com os cinco elementais Então Dentro de Tudo isso que eu tô Trazendo aqui pra vocês São conceitos meus Tá São criações Minhas Dentro do meu programa TPM Como eu falei pra vocês Lá no início Quem tá chegando aqui Todos esses conteúdos Fazem parte De um programa Que eu criei Que é TPM no polidense Tempo pra mim No polidense Pra gente tirar Essa visão Da TPM Que é um momento Nosso mesmo Então Outros estudos Ah mas Eu não Eu não conecto assim Eu não faço assim Eu tenho outros conhecimentos Aí tudo bem Mas isso é o que Eu estou trazendo Do meu conhecimento Pessoal Tá bom Do que eu estudo E eu aplico Dentro Das nossas aulas Do programa O cinco Ele é Os cinco elementais Com os cinco elementos Aqui a gente vai trazer O que então As transições Eu trabalho Com o elemental Da água Tá Os giros Eu trabalho Com o elemental Do ar O floor work Eu trabalho Com o elemental Da terra Os movimentos De força O elemental Do fogo E a barra giratória É o elemental Do éter Que eu também trago É o éter Junto Tá Vamos agora Conectar Tudo isso Quando eu estou Lá na minha fase Da minha menstruação No meu sangramento Eu tô No momento Introspectiva O que que eu trabalho Ali Né Nesse período Eu trabalho Eu trabalho com o elemento Terra E aí a gente vai usar O elemental Terra Né E a gente vai usar O elemento De floor work Eu vou trazer Movimentos De floor work Pra trabalhar Pra trabalhar Essa conexão Né Mais intro Essa conexão Mais ligada A terra É O que que eu posso Trabalhar Também Então Primeiro Que eu trago É A terra E o floor work E o segundo São as transições Que aí são Elemental Da água Já que a gente vai Tá ali Com o nosso Sangue Que é um sangue Ali de vida E morte A gente tá ali Manifestando A gente também Pode trazer isso E eu trago Sempre dois Né Trabalhando Dois elementos Com dois elementais Pelo Por uma questão De arquétipo Também Então A gente vai ter Nessa fase Aí o arquétipo Da curandeira E da anciã Então É um arquétipo Que eu gosto De trabalhar É Conectando Esses dois Elementos E elementais Tá bom Aí Vou ter Passando a minha Fase menstrual Trabalhei ali Naquela fase Treinei Né Porque é uma fase Mais linda Então por isso Que eu vou treinar Um pouquinho De floor work Um pouquinho De transições Aí passei Essa fase Tô chegando Na minha fase Pré ovulação Né Depois da minha Menstruação Eu vou tá ali Com uma energia Com arquétipo Que a gente fala Que é a energia Da jovem Energia da guerreira Também Aí eu vou trabalhar O que? Os giros Com o elemental Com o elemental Do ar Então eu vou trabalhar Mais pro ar Trazendo já Essa leveza Saindo daquele Intro Daquele elemento De terra Lá do floor work Saindo dali Saindo das transições Também o elemento De água Que mexe mais Com as emoções Aí eu vou lá Pro elemento de ar Vou trabalhar Com os braços Vou trabalhar Com os giros E também Eu posso estar Trabalhando Com os movimentos De força Que aí Vem o fogo Porque a gente Vai ter o arquétipo Da jovem Que é esse Arquétipo De leveza Aí eu também Vou ter o arquétipo Também Da guerreira Nessa fase Aí a gente Vai trabalhar Então Com os movimentos De fogo Também Tá Então Pré-ovulação É esses elementos E elementais Que eu trabalho Vamos para Ovulação Chegando na ovulação Aonde que a gente Vai estar No nosso período Fértil Aí eu tô Super pra fora Né Daí eu tô Bem extrovertida Lá na nossa fase Da nossa menstruação A gente tava introspectiva A gente vai Pra fase Da pré-ovulação Já trazendo Já uma extroversão E aí chega Na lua cheia A gente vai estar Mega extrovertida Lá Né Essa fase Tem essa Essa energia Da mãe E da loba Tá E aí a gente Vai trabalhar O que? Os movimentos De força De fogo Porque a gente Vai estar Com fogo Né Como dizem Na nossa fase De ovulação A gente tá Pronta ali Né Pra quê? Pra fertilizar Mesmo Então por isso A gente vai estar Com muita energia E a gente vai Trabalhar também A barra giratória Que é o elemento Éter Que a gente vai Poder estar ali Super bem Com a energia Muito alta É Momentamente Trabalhar coreografias Pode trabalhar Movimentos com exótico Né E eu vou dizer assim Que a fase Da ovulatória É uma fase Que a gente pode Trabalhar todos os elementos Porque daí Eu posso trabalhar Também os movimentos De flora work Eu posso trabalhar Os movimentos De ar É tipo Uma fase Onde que pode Englobar tudo É uma fase Bem potente Ali né Mas separando Assim a nível De ministrar Aulas Ficando eu Dentro do programa Além do conhecimento Teórico Que eu trago Passando Também Banho de ervas Escalda-pés E outras coisas Ali Eu dou uma aula De poli Voltada A cada Cada elemental Também Cada elemento Então por isso Que eu separo Né E aí Eu estaria usando Mais um movimento De força Que é o fogo E a barra giratória Que é o éter Dentro dessa fase De ovulação Tá bom Aí a gente vai lá Pra pré Né A gente tá lá no quarto Então a gente começou Lá na menstruação Foi pra pré Pré ovulação Pré ovulação E agora a gente vai Pra pré menstruação Que seria daí O TPM Né Esse período Nesse período A gente tá começando O que? A introspecção De novo Então a gente tá começando A se fechar Mais né A gente vai ter uma fase Aí da feiticeira E da bruxa Então a gente tá se fechando E a gente vai trabalhar Ali o que? Transições Com o nosso elemento O elemental Da água E eu também Vou poder Agora ir no segundo É ao contrário Lá da fase Da menstruação Aí eu vou trazer O floor work Também com o elemental Da terra Então também A gente vai poder Tá trabalhando isso Né A gente vai querer Tá ficando um pouquinho Mais fechada Né A gente já vai tá Querendo É realmente Entrar né No nosso casulo Aí por isso Aí por isso Que a gente já vai Diminuir um pouco Tá Então vocês perceberam Como eu fiz Essa conexão Com isso Né Com a nossa potência Né Com Com a nossa Postura Com o nosso humor Com os nossos hormônios Com aquilo que a gente Vai tá Eu tava lá Na minha menstruação Quando a gente começou ali Na nossa menstruação Uma energia introspectiva Fechada Eu vou trabalhar Com 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 o elemento Do floor work O elemental da terra Trazendo isso Posso também trazer As transições Né Trazer A água Das minhas emoções Trabalhar aqui Aí eu vou lá Pra fase Da pré ovulação Eu tô começando A ficar É extrovertida Tô começando A sair do meu casulo Aí eu vou trabalhar O que? Vou trabalhar Os giros Vou trabalhar O ar Que eu tô querendo Me movimentar Já posso pegar Já os movimentos De força Que são Que é o fogo Também pra trazer isso Eu vou lá Na fase da ovulação Quando eu tô ovulando Meu Deus Eu tô no ápice Aqui da minha energia Vou trabalhar Mais ainda Os movimentos De força Né Porque eu vou tá Com fogo ali Vou trabalhar Minha barra giratória Que é o meu elemental Do éter também Vou tá lá Né Nossa Querendo fazer Pleaser Né Me entrega Minha pleaser Que eu quero dançar Então a gente vai tá Lá no máximo Aí a gente vai lá Na pré-menstruação Que aí seria Já o que? Já do intro Também Já começar a voltar Mas aquele voltar Já ainda Com essa energia Da ovulação Que é essa energia Mais alta Então ali eu começo Que é trabalhar Com as transições Porque daí eu vou Começar a mudar As minhas águas Né As transições Com o elemental Da água Vou começar a trazer Mais isso Né Me fechar mais um pouquinho Posso trazer os movimentos De floor work Também Que são os movimentos De De terra Do elemental Da terra Então a gente vai Já trabalhando isso E vocês viram Que a gente É isso Gente Quando a gente Começa a colocar Isso em prática Vocês vão ver Que vocês vão ter Uma evolução No poli Diferente Porque o poli A gente não Trabalha Só uma Né Com a questão De estar Né Com Engessadas Principalmente eu Que trabalho Com poliarte Hoje Que eu trabalho Com as coreografias Então a gente não Trabalha Engessadas E pra gente Poder se expressar A gente Precisa entender O que a gente Tá sentindo Então não tem como Eu tá na minha Fase menstrual Né Tá lá na minha Menstruação Aí Meu Deus Vai lá Vamos fazer hoje Um treino Mega de força Eu vou sair frustrada Da minha aula Eu vou sair frustrada Do meu treino Porque eu não rendi Porque eu não tava Nesse momento Pra render Entendeu? Então não tem nada A ver com a aula E não tem nada a ver Com você Em si Tem a ver Com você De não E te enxergar Isso tem a ver Mas não é culpa sua É Isso aí Foi aonde Que você foi Criada Onde é que você foi Doutrinada Através de uma Periodização de treino Eu sei disso Porque eu estudei isso E eu agia sempre assim Também Nas minhas aulas As minhas alunas As minhas ex-alunas Aí que sabem Que como eu era Sargento em sala de aula Gente Quando eu comecei no poli Essa minha questão técnica Que eu tenho aí Foi porque Eu estudei muito Criei minha base Metodológica Acima de método Progressivo Sim Só que o método Policonsciente Hoje é o que É enxergar O outro Outro lado É enxergar Que os nossos medos Eles não vêm Por uma falta De capacidade física Que os nossos traumas Não vêm Por isso também Não adianta A gente só fortalecer O nosso corpo Com uma periodização De treino Aonde cala A nossa ciclicidade Nos coloca linear Não tem como Você treinar Todo dia A mesma forma Não tem como Você pode fazer isso Ah, mas eu dou conta De fazer isso Beleza Mas você sabe Que você está Negligenciando Outra área Da tua vida E você sabe disso Pode ser poucas vezes Que você toma Consciência disso Mas é aquilo Que eu falei Lá no início Alguma coisa Faz com que você Sente que Algo está faltando Porque a tua Plenitude mesmo É viver A tua ciclicidade É viver A tua verdade É onde você Vai estar Alinhada Com a natureza Você vai estar Alinhada Com aquilo Que você é Tá bom Vou ler aqui Que eu nem peguei Ali pra ler o livro Falei tanta coisa Deixa eu ver aqui A Nilda Perguntou E qual lua Que corresponderia Seria a lua Cheia do que Nilda Ai, agora Perdi, né O qual Ah, da questão Gente, eu vou falar Bem rapidinho É que a Nilda Já é minha aluna Ela já me acompanha Um pouquinho Mas eu não quero Confundir vocês Tá Mas vamos lá A fase menstrual Ela representa A lua nova A fase da pré-ovulação Representa a lua crescente A fase da ovulação Representa a lua cheia E a fase da pré-menstruação Representa a lua minguante Tá É isso Isso O ápice É Seria então A gente está Na nossa ovulação Seria a lua cheia Tá Mas eu O que eu falo Que eu não quero Confundir vocês Por quê Muitos me perguntam Ah, mas eu estou Menstruando Na lua Crescente Então Eu não estou na fase Conectada com a fase Do céu Porque a lua do céu Não está Na lua nova Que seria, né Gente, está tudo certo O que eu falo É que não tem A gente estar É Não tem a melhor fase Para você menstruar Sim Você está alinhada Menstruando com a lua nova E a Tua menstruação Está com a lua nova Está alinhada Tá É esse arquétipo Sim Mas nós somos cíclicas A gente precisa É viver Cada arquétipo Então Quando O O período Que você está Da tua Menstruação Você tem que ver Qual é o período Da lua Que está lá E qual o arquétipo Que representa Porque é aquilo Que você tem que aprender É aquela energia Que você tem que ativar Então A gente variar De fases Lunares As nossas menstruações Por isso que a gente varia Ah, mas ela adiantou Mas ela atrasou É óbvio Óbvio Que ela vai adiantar Que ela vai atrasar Eu ano passado Quando eu criei o programa Eu comecei a viver Eu vivi todas as fases Eu comecei O ano passado A menstruar Na lua cheia Depois foi pra lua crescente Depois foi pra lua nova Depois foi pra lua minguante Eu finalizei com a lua minguante Eu fiquei com a lua minguante Até a minha alunação passada Menstruação passada Mas agora ela mudou Mas agora ela mudou pra cheia Foi a lua na ação passada Que mudou Por quê? Porque eu Cada arquétipo Eu vivi cada arquétipo E agora eu tô com o arquétipo Da lua cheia Agora que é pra eu viver Que é o arquétipo da mãe Que é o arquétipo da loba Que é o arquétipo Sabe? Então Você tem que passar por todas E por isso que é maravilhoso Atrasar Por isso que é maravilhoso Adiantar Por causa disso Porque daí você tá conectada Com o arquétipo Que você precisa viver E aprender Tá? Espero não ter confundido Muito mais aí vocês Mas é isso Ah, deixa eu ver O que que eu Agora nem lembro O que que eu tinha aqui Pra compartilhar Com vocês Ah, aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu ia falar ali Do tabu Um pouco Da questão, né Do poder da menstruação No que eu comentei ali Sobre o patriarcado Mas nem vou entrar agora Mas deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Desse livro Então esse livro aqui Lua Vermelha Da Miranda Gray Foi ele que Esse livro Que eu comecei a estudar Que me inspirou A fazer o programa TPM Grande parte, né Das pessoas que Estudam e trabalham Com essa área Esse livro É um livro Mestre mesmo, né Uma mestra Aqui, ó Ó, deixa eu mostrar Pra vocês aqui, ó Então, gente Quando a gente fala, né Do Do santo grau Gente, o santo grau Nada mais é do que o nosso útero Porque é nele que habita Realmente o poder, né Então, aqui, ó Vocês vão estar aqui, ó A gente está aqui, ó Fase da menstruação Aqui, ó Essa daqui seria o que? A representação da lua nova, tá? Ó, tá vendo que está toda preta aqui? Aí Aí, aqui, ó A gente tem o que, ó A fase aqui desse lado Da pré-ovulação Seria o que? A lua crescente Aqui, a gente tem a ovulação, ó Que está lá no topo Porque seria o que? A lua cheia E aqui A fase da pré-menstruação Que seria a lua minguante, tá? Então, é aí que a gente circula Aqui, ele tem a representação de quatro Mas Eu estudo Oito Fases Por isso que quando eu falei Do arquétipo Porque aqui Entre essas daqui A gente divide ainda mais, tá? E aí fica oito fases Então, por isso que quando eu falei Ali sobre um pouco Sobre o arquétipo Eu falei dois em cada fase, né Falei da menstruação Que a gente tem A fase da curandeira E a fase da anciã Falei que O pré-ovulatório A gente tem a jovem Ou a donzela Que muitos chamam Mas a guerreira Aí temos a fase Da lua cheia Que é a mãe E a loba E aí a fase Da lua minguante Que é a feiticeira E a bruxa E esse E muda Então, numa mesma lua Né No mesmo ciclo Menstrual Ou numa lua do céu Vai ter duas fases também Você vai estar mudando ali Tá? Bom, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou comigo aqui Até o final Muito obrigada Eu trago esse assunto Enfatizo bastante Dentro das minhas aulas Dentro dos meus cursos Falo pras minhas professoras Muito isso Porque A gente consegue Fazer com que A nossa entrega Do nosso trabalho Das nossas aulas Da nossa prática também Enquanto praticante Ela se torne mais produtiva Sabe? Eu acho que Eu acho que A grande questão De eu buscar Trazer esses assuntos Dentro do Que é um assunto Vamos se dizer pessoal Assim Trazer junto com O meu profissional Porque eu não vejo mais A minha vida sem isso Eu não consigo ser duas Taxes Eu sou quem eu sou E isso eu vou levar agora Que eu fiz um spoiler aqui Mas trazer isso também Para o surf Onde eu já sou professora de surf Há cinco anos Sou dez anos professora de pole E cinco anos professora de surf Então eu também vou trazer Um programa desse lá Na água Quem quiser fazer parte Das minhas imersões Só pedir ali Que é maravilhoso também A gente vivenciar isso Dentro de um outro esporte Porque isso fez com que Eu de fato Tivesse uma qualidade de vida melhor Sabe? Tivesse Me conectando mais comigo Escutando mais Tendo mais auto amor Mais autocuidado Isso fazendo com que Que eu não me machucasse Internamente Sabe? E até externamente Porque quando a gente Não está bem Com a gente mesmo A gente explode Muito rápido E afeta as nossas relações Afeta o todo Então Por isso que eu resolvi Trazer isso Para vocês Tá bom? É isso meus amores Uma boa noite O programa TPM De Polidense Ele será aberto Em julho Tá? Mas eu vou falar mais Para vocês Trazer mais informações Aí Mas em julho Eu abro O programa E aí Vai ter acompanhamento Então São três lunações Então vai começar Ali em julho Mas aí de fato Vai começar em agosto Porque vai ser Finalzinho de julho Que eu abro o programa Numa lua nova Numa lua nova Em leão Que não era por acaso Que eu vou abrir Mas aí a gente começa Agosto, setembro, outubro Então vai até outubro Três meses de acompanhamento Tá? É isso Um beijo grande Para vocês Uma boa noite E tenha uma ótima Lunação Um ótimo ano Né? Nosso ano está começando Aí começou agora E bora lá Se conectar com a gente mesmo E ter mais Uma evolução consciente Responsável Dentro da nossa modalidade Tá? Beijo, Nilda Obrigada, meu amor Beijo Boa noite Tchau Tchau Tchau